Planeta Ford, concessionária do Grupo Souza Ramos, convidando você pra conhecer de pertinho e dar uma volta, né? Inclusive aqui no Auto Shopping Leste, SP Leste, você vai conseguir fazer um test drive porque tem pista de test drive no shopping. Temos, temos sim. Temos um carro preparado pra isso. Pra fazer o test drive, Rejane? Pra fazer o test drive. Então, ó, você tinha aquele preconceito com 1.0? Esse é o Zetec, o Rocam, é o K. 1.0 é o mais rápido da categoria, é isso? É o mais ágil. Então, ó, você vem aqui, conversa com eles. Depois que fizer o test drive, aí você fala como é que você vai pagar, como é que você vai levar pra casa. Linha Ford completa, você pode escolher aqui da Ranger até o carro Ocã, certo? Isso. E facilitado. Facilito, até 36 meses. Então, ó, vira pra cá, vamos mostrar a Ranger pra começar que tá aqui pertinho e depois a gente vai lá na Escort. A Ranger, essa é a gasolina, certo? Gasolina com direção hidráulica. Quatro cilindros. Quatro cilindros. Por quanto, Rejane? R$ 22,990, uma oferta especial. R$ 22,990. Isso. A pessoa vai pagar isso como? Em até 36 meses. Em até 36. Isso. Se eu faço, troca com troco também. Ah, troca com troco. Uma boa pra você pegar um dinheirinho na mão rapidinho, tá vendo? Só conversar com eles. Lá, Escort SW, a Station Wagon, certo? R$ 99 ou R$ 2.000, essa? Essa R$ 2.000. Essa R$ 2.000 já? R$ 2.000. Saindo quanto? Um preço especial também. R$ 20.990. R$ 20.990. Aí é aquela coisa, você traz a sua que já tá usada, traz o seu carro, dá como parte de pagamento e ó, é só sair pro abraço com eles. Mas, roda a loja, vai, passa aqui, a gente vai mostrando mais. Bom, pra você chegar até aqui, é muito fácil. Se tiver qualquer dúvida, é só ligar pra eles, eles ensinam como chegar aqui. O Auto Shopping SPL está aberto, eles estão aqui domingo e inclusive terça-feira feriado. Isso mesmo, estamos aqui com uma equipe pronta pra atender. Ótimo. Agora, vamos falar do Fiesta, que é o Fiesta do Verão, pra fazer festa no verão, é isso? Isso aí. Por quê? É o Fiesta com ar-condicionado, Regiane. Preço especial também nesse carro. Vai. R$ 14.490. Com ar-condicionado o Fiesta, tá? Você vai dar uma entrada, depois intermediárias em dezembro de 99, 2000 e 2001 e 33 parcelas de? R$ 310, fixas. De segunda a sábado, das 9h às 22h, domingo, das 10h até às 20h. Auto Shopping SPLeste, no Complexo Aricanduva, o telefone é? 6723-2300. Planeta Ford. Vem pra cá.